Música E aí manos de boa, Silken aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E mano, tudo que eu tô trazendo pra vocês um vídeo da nova atualização do Carros Baixo Brasil 2 Galera, um jogo muito top mesmo que eu tô curtindo demais jogar Então eu resolvi tá trazendo pra vocês aqui, demorou É um jogo que é o seguinte galera, se vocês gostarem de deixar muito like e se inscrever no canal Quando o desenvolvedor lançar ele eu vou tá trazendo aqui pra vocês Desde já vou tá falando pra vocês também que isso aqui é uma beta, demorou galera É a primeira beta do jogo que vai tá lançando ainda esse mês ou no mês que vem, segundo o desenvolvedor E essa beta conta com um mapa muito grande galera, muito top mesmo que vocês vão ver daqui a pouco no vídeo Sistema de trabalho e também uma oficina totalmente funcional galera Então vamos tá entrando no jogo aqui pra gente tá vendo certinho como é que tá esse jogo Eu gostei demais de tá jogando, então vamos lá Se liga galera, você começa com esse carrinho aqui ó Top demais mano, Fiat 1 no modelo novo aí, demorou Aí você vem aqui ó, se o seu celular aguentar mano Quando lançar você vem aqui e bota os gráficosinho pra Aumenta a renderização, se liga galera, como que dá outra cara pro jogo Olha isso mano, o jogo tá muito top mesmo Aí galera, se liga, então a gente vai tá fazendo assim Vamos primeiro tá conhecendo um pouco da cidade do jogo, depois a gente vai tendo na oficina deixar esse carro aqui bem top mesmo Demorou? Então vamos lá mano, ó, se liga, o carro já sai calmo aqui mano, estralando o escapamento Tem como rebaixar ó Pera aí, se liga mano, os carinha aqui de máscara e tal né, pra não pegar nenhuma doença aí Ó aqui a suspensão do bruto galera, tem como... Ah, uma coisa bem da hora também ó, se liga, tem como você abaixar o vidro do carro mano, olha lá ó Ó os vidrão abaixando, ah, agora ele lacrou hein Andar de um ninho rebaixado com os vidro baixo Ó, câmera frontal, câmera primeira pessoa também funcional, volante, tudo ó Bem top mesmo, tem como você colocar música galera, no jogo escutar suas músicas aí enquanto você joga Muito top mesmo Se liga, o mapa tá bem grande mano, eu vou tá dando uma volta aqui por fora aqui mesmo no mapa Ó, aqui é oficina, já a gente vai tá vindo aqui Mas olha só pra vocês verem mano, se liga Ó, tanto de casa que tem nesse jogo mano Aqui provavelmente você pode tá trabalhando ó, com entrega, alguma coisa assim do tipo Olha aí o tanto de casa mano, olha o tanto de casa Os postes, tudo alinhadinho Galera, o jogo tá muito top mesmo em questão de mapa E o melhor, tá bem leve galera, bem leve mesmo Aqui, aqui provavelmente deve ser uma das avenidas do jogo ó Se liga, o tanto de prédio aqui, meio que uma rua comercial ó Da hora demais mano, da hora demais Muito top mesmo, vamos tá chegando ali na oficina então pra gente tá customizando nosso carro Vamos tentar chegar de lado Ai, não foi, não foi, não foi Ah ó, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês galera O carro amassa mano, quer ver, vou bater ele na parede aqui Ó, se liga, já amassou tudinho a frente do carro aqui ó Aí na oficina você vai poder tá consertando a frente dele Vamos tá chegando aqui na oficina Manobrar o carro aqui na plataforma Beleza, eu quero entrar na oficina Deixa eu, vou deixar girar um pouquinho Aí, beleza Bom, vamos consertar o carro aqui então Vocês podem ver aqui ó, a frente já voltou ao normal Vamos tá vendo os modelão de roda que a gente tem pra tá usando aí Quero pegar uma rodinha cromada mano Onde tá uma rodinha cromada? Não, uma rodinha cromada não tem Uma rodinha dessa veirinha G7 ó Será que não fica tão da hora nesse carro aqui? Beleza, eu vou colocar essa roda aqui Ó, a caixa de som não vai dar pra ver agora Porque eu esqueci de abrir a tampa do porta-mala Mas beleza Vamos ver isso aqui Ah, você pode colocar o nome no vidro do carro Ah tá, isso aqui é pra eu procurar o arquivo Vamos lá, digitar o nome do vidro do carro Vamos colocar aqui Silquinho Beleza Voltar, deixa eu ver se ele apareceu em algum lugar Tem neon Caramba galera Jogo bem completo mesmo mano Vamos ver se apareceu o nome aqui Que eu coloquei em algum lugar aqui Ah lá, se liga galera Silquinhozão ali no para-brisa Top demais né Cê é louco Vamos ver aqui Carro Vamos mudar a cor do carro aqui Vamos mudar a cor dele Vamos jogar um pretão Ou um vermelhão Vamos ver Aí galera, se liga Amarelão brabo Rodinha Normal branca né mano Os vidrão Lacrado preto Colocar um xenãozinho Já era Brilho da roda Caralho galera Tem que até você cromar a roda do bagulho Vamos ver o brilho do carro Não Não, pera aí Ó, se liga o brilho do carro Cê é louco galera Deixa vamos o carrão então Vamos tá saindo aqui da oficina então Se liga O carro ficou De bandido Mano Vamos ver o A caixa de som que a gente colocou nele aqui Eita, colocamos dois alto-falantão de 15 E no bagulho Bom galera Se liga Tirei o efeito visual do jogo Mano Tô jogando aqui na cor padrão do jogo E olha que top galera Olha a nossa caixa de som aqui Olha o nosso carrão Como é que ficou da hora O efeito visual também é muito top galera Mas eu particularmente Vou preferir Sem o efeito visual Depois que a gente fez Essa customização do carro Que ficou muito bacana mesmo E galera Vou tá apresentando pra vocês Mais um pouco da cidade aí Demorou? Ó, o nosso xenãozinho Que a gente colocou Vamos ver a câmera frontal aqui Ó, se liga Cê é louco galera Tá muito top mesmo esse jogo aqui Vamos tá testando ali O sistema de trabalho Vamos ver se a gente consegue Tá trabalhando no jogo aqui Ó, os dois alto-falantão de 15 Top demais, hein Vamos ver se a gente consegue Tá trabalhando no jogo aqui Vamos lá Ó lá Leve os potes de sorvete Até a casa do Bruno Ó, até a minha casa Atenção Trabalho de forma correta Siga os objetivos e indicação Para chegar ao destino Vamos tá pegando aqui então Os potes de sorvete Vamos tá entrando no nosso carro Ó, como vocês podem ver galera Já marcou vários checkpoints Aqui pra gente não errar a casa Então vamos que vamos Vamos tá seguindo aqui Os checkpoints Pra gente ver se a gente consegue Fazer essa entrega de sorvete Aqui mano Certinho Muito, opa Muito bacana mesmo O sistema de trabalho Ó, como vocês podem ver Bem real mesmo galera Tem os checkpoints Pra você ir seguindo aqui Se liga Vai chegar como Na casa do cliente Vamos chegar de uneira Rebaixada já Só não vou chegar com o som Pra não dar direitos autorais Aí galera Se liga Chegamos no nosso destino Aqui provavelmente Deixa eu ver Será que eu já ganhei os Será que eu tenho que descer Do carro e entregar aqui Deixa eu ver Será que eu tenho que entregar aqui Parabéns Você chegou ao seu destino Conclua a sua entrega Beleza Acho que aqui é um local De entrega galera Não é de comprar a casa não Deixa eu tá olhando certinho aqui É, não mostra nenhuma opção De comprar a casa Eu acho que aqui é só Pra realizar as entregas Mesmo galera Beleza Entendi Aqui é só pra realizar as entregas Então a princípio galera Não tem o sisteminha De comprar casas ainda Demorou? Não tem o sisteminha De comprar casas ainda Mas creio que não demora não Porque se ele já conseguiu Fazer os checkpoints Pra entrega Significa que logo logo Ele consegue estar adicionando Então O sisteminha De comprar as casas Demorou? Galera, então como vocês poderam ver O jogo tá bem top mesmo Logo logo quando lançar o jogo Eu faço vídeo pra vocês Creio que não demora muito Porque o desenvolvedor Tá trabalhando Bem rápido nele Demorou? Então galera É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram E assistiram até o final Deixa o like de vocês Se inscrevam no canal Que isso ajuda muito Demorou? Tamo junto galera É nóis Valeu Falou E fui! E fui!